Primeiro prêmio do Caju Cap, 5 mil reais. Saiu para o José Luiz, que não pôde estar na festa com a gente, mas a Márcia Souza, promotora pé quente da Regional Orlando Dantas, está por aqui, não é Márcia? Como é que a gente faz para adquirir o Caju Cap com você? É de segunda a sábado aqui na Regional Orlando Dantas. Fiquei muito feliz por o José ter sido contemplado essa semana. Evento adquirível aqui na Orlando Dantas, de segunda a sábado, viu? É isso aí. Faça você também como o José Luiz, que adquiriu o Caju Cap com a nossa promotora pé quente. Caju Cap, salvando vidas, realizando sonhos.